Às vezes, nós não temos consciência do quanto é importante construir um ambiente musical. Porque quando a gente nasce numa família que tem um ambiente musical super estimulado, a gente já bebeu dessa fonte, mas nem é um ou outro, né? Talvez daqui pra frente a gente comece a mudar isso. Talvez daqui pra frente a música se dissemine cada vez mais, até porque ela já está instituída como disciplina da escola, dos estudos regulares. Então talvez daqui os anos pra frente seja mais comum ter famílias musicais. E algumas famílias já são, inclusive por causa da religião. Algumas igrejas incentivam muito o ensino musical. Então tem famílias que o pai toca, a mãe toca, o irmão toca, o primo toca, o namorado toca, todo mundo toca. É uma família que tem uma efervescência musical. Mas outras famílias, não. E da minha experiência com os meus alunos, eu podia citar nos dedos os meus alunos que tinham essa família super estimulada. Entendeu? Então, tendo ou não, é preciso que a gente cada vez construa mais esse ambiente musical. Construir um ambiente musical demanda alguns elementos aí que precisam ser considerados. O elemento de fazer música, mas quando a gente pensa em fazer música, entra nós como agente desse processo de fazer música e nós como apreciadores desse fazer música. Vamos conversar sobre o primeiro, nós fazendo a música. Quando nós vamos fazer a música, significa que nós vamos estudar. Para estudar, a gente precisa ter dedicação ao momento do estudo. A disciplina que vem aí com essa dedicação diária é algo que a gente constrói. Quando a gente começa a estudar, nosso professor fala, você precisa estudar todo dia. Nós concordamos, nós reconhecemos o porquê dessa frequência diária. Por que que nosso corpo precisa estar todo dia em contato com o instrumento, com os conteúdos musicais fora do instrumento, para que a gente deixe isso gravado na cabeça, no corpo, nos nossos dedos. A gente vai percebendo essa necessidade. Só que a gente não cria esse hábito do estudo diário do dia para a noite. Então a disciplina vai surgindo, certo? É por isso que eu sempre digo para os meus alunos, não se cobre e não fique frustrado se você não conseguir estudar todos os dias a partir do momento que você começar a fazer um curso. A probabilidade que você não consiga estudar todos os dias é altíssima. Se coloque para começar a construir essa rotina. Se coloque para estudar dois dias na semana. Eu vou separar dois dias naquele horário sagrado e ainda tenha flexibilidade para entender que esse horário sagrado você vai perceber que vai precisar mudar. Porque às vezes você estabelece que vai estudar ali depois do trabalho e quando você começa a querer colocar essa prática, não rola depois do trabalho. Você percebe que sua cabeça está cansada ou isso está fazendo a sua família ficar chateada. Então você percebe que vai ter que estudar na hora do almoço. Então esse horário sagrado você vai ter que gastar até conseguir essa firmeza de um horário, sabe? Da disciplina do horário. Isso é importante e gradativamente você vai subindo o número de dias. Você vai... Ah, agora eu vou estudar três. Passa um tempo? Vê se você consegue manter regularidade em estudar três. Não pular nenhum desses três. Eu estou estudando já uns dois meses, três dias. Então agora você se coloca quatro. Vai construindo a constância de forma gradativa. Isso é muito importante. Mas, além disso, você precisa entender que nessa constância de gradativa você vai precisar ser mais gentil consigo mesmo. Por quê? Você tem que... Tem que diminuir as suas expectativas. Às vezes, como a gente quer logo o resultado, a gente cria uma expectativa que não é a real. A gente criou. Então veio da nossa vontade, da nossa ansiedade. A gente cria logo o resultado. A gente criou essa expectativa. Mas não é assim que funciona. E aí a gente começa a ser muito autocrítico. A gente começa a se diminuir muito, sabe? Por quê? Porque não está sendo legal. Porque a gente está errando. Então a gente começa a não ver o valor do pequeno progresso e da autovalidação do nosso esforço. A gente começa por frases que vão trazendo crenças limitantes a se rebaixar muito. A gente começa a falar Nossa, eu sou ruim. Nossa, não consigo fazer isso aqui. O outro consegue. De novo, está olhando para o vizinho. Entende? Você começa a se denegrir muito por pequenas frases que são crenças limitantes e que vêm de uma auto-expectativa. Você precisa abaixar essas expectativas por meio de metas concretas. Você precisa estabelecer o teu foco de evolução diário. E ó, não é um focão. É uma foquinha. É um foco pequeno. Cara, nessa música aqui eu quero conseguir aprender a fazer esse acorde dó sem perder a batida. Se no resto eu perder a batida eu ainda estou errando para fazer a troca está tudo bem. Mas hoje o acorde dó o shape do dó eu vou fazer sem perder a batida. Diminuir a expectativa e estabelecer uma meta muito concreta. Entendeu? Quando você começa a ter essa clareza você tem um alvo para estabelecer o teu estudo naquele dia. Ao fazer isso você tem mais gentileza consigo mesmo. Você aprende a valorizar o teu esforço. Porque você vai perceber que às vezes aquela meta que você estabeleceu é uma meta exigente. Você estabeleceu que ia aprender a fazer aquele dó naquele dia. E estudou e não conseguiu naquele dia. Você fala cara, isso é mais difícil do que eu pensava. Amanhã eu vou dar continuidade nisso aqui. Eu ainda não vou mudar de alvo. Não é porque eu sou ruim. É porque isso é mais difícil do que eu pensava. Você continua pensamento positivo. Você continua validando o teu esforço. Você está ali. Você estudou. Você está se dedicando a esse momento. A gente não precisa sair correndo contra o tempo loucamente. Não. A gente precisa curtir o processo. Entendeu? Então criar um ambiente musical exige que nós enquanto nós estamos fazendo ali o som fazendo música nós cuidemos desses elementos. Da construção do hábito que é algo gradativo. Essa disciplina vem como algo gradativo. E a gentileza desse momento para que eu curta esse momento por meio de abaixar a expectativa e ter uma meta concreta. Isso é muito importante. E é preciso também que nós aprendamos a apreciar outro fazendo música. O que significa isso? Isso significa que a gente precisa aumentar o nosso círculo social de música. A gente precisa participar de eventos musicais de apresentações musicais de cursos pequenos cursos workshops que vão ter. a gente precisa aprender que tudo sempre é uma oportunidade de aprendizado. De repente você vai assistir um ensaio de uma banda que vai fazer um ensaio aberto. Você fala nossa que interessante por quê? Pode ser que naquela banda ali que está tendo um ensaio aberto não tem o instrumento que você toca. Fala gente mas eu toco órgão e aí naquela banda não tem órgão. Você sempre vai aprender sempre há uma oportunidade de aprendizado com aquela reunião daquele grupo porque eles estão fazendo som e de repente um ponto que um conversa com o outro você fala que interessante eu não entendia sobre isso. Então você aprende a efervescer se existe criar uma efervescência de sons por meio de participações em círculos sociais que envolvem a música. Mas assim participações com leveza curtindo sempre tirando o melhor que você pode extrair e às vezes esse melhor vai ser aumentar o teu repertório. Às vezes você não vai aprender um elemento musical não vai aprender uma técnica nova mas você vai aumentar o teu leque de repertório musical. Você fala nossa hoje eu estava assistindo uma banda eles estavam ensaiando chorinho nunca tinha ouvido chorinho olha que legal conheci o que é chorinho entende? Ah mas eu não toco chorinho ah eu não gostei de chorinho que ótimo foi excelente porque agora você pode falar que não gostou do som do chorinho porque você conheceu então aumentar esse círculo social isso faz parte de construir o teu ambiente musical esses são dois exemplos de enriquecer os teus estímulos enriquecer a tua inserção nisso que vai promover o desenvolvimento da tua habilidade ao longo do tempo. é só um exemplo